É, meus amigos, a galera do Vila segue acreditando na classificação diante do Fluminense. O clima lá é de muita confiança e o técnico Igor Magalhães falou isso aí. O torcedor ficou satisfeito pelo que viu, não pelo resultado, mas sim pelos comportamentos, da forma que nós encaramos o jogo. Existe um adversário muito forte do outro lado, mas nós encaramos de igualdade. Nós respeitamos, mas não tememos. E o nosso torcedor entendeu bem isso. Eu acredito muito que o Vila é muito forte no Serra Dourada, sempre se provou isso. E o torcedor, ele invade realmente o Serra Dourada e ele vai provar mais uma vez. Nós temos chances claras, mesmo respeitando, mais uma vez dizendo, mesmo respeitando o adversário. E o torcedor vai fazer a diferença, eu creio, que ele vai invadir o Serra Dourada. Nós vamos colocar uma capacidade ali que às vezes as pessoas duvidam, mas quem conhece o torcedor do Vila sabe que nesse momento ele abraça e vai ser a diferença para a gente reverter esse resultado. Mas e você, Ticolor? O que espera dessa partida? Está confiante na classificação? Então deixe o seu palpite aqui nos comentários. Aproveita também para se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar. Tamo junto. Saudações, Ticolor.